Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vim trazer para vocês uma decoração bem feminina, um wave cake, né? É um bolo com glitter, né? Ficou muito legal, com balões, é um balão cake, né? É bem bonito, gente. Eu espero muito que vocês gostem da decoração de hoje. Esse bolo, ele foi um bolo de 18 cm por 11, 12 de altura. Foi massa mesclada, tá, gente? Foi massa branca e de chocolate e o recheio foi coco e chocolate, tá bom? Eu fiz uma blindagenzinha, né? No bolo eu achei que precisava. Na verdade, às vezes nem precisava, mas para ter um cuidado a mais, né? A gente, eu no meu caso aqui, eu costumo fazer, principalmente com bolos que são prensados no mesmo dia, tá bom? Eu tenho esse cuidado a mais, não tive tempo de prensar antes, então como foi feito no mesmo dia, tá? Eu ia entregar e tudo, então eu achei melhor fazer a blindagem, tá? Mas às vezes nem foi necessário, né? Até porque a massa estava firme, recheio, estava tudo ok, mas resolvi dar esse brindezinho, né? Para cliente também, né? Porque é uma ganache, né? Então assim, fica até o bolo mais gostoso, então resolvi aí dar de brinde para a cliente. Então foi isso, gente. Apliquei o chantininho, né? A cliente, ela queria um balloon cake com borboletas e queria ele branquinho, mas tipo um degradezinho, né? Chegando no tonzinho de roxo. Só que esse degradê é diferente daqueles que a gente faz, né? No bolo inspiração, estava nitidamente, é claro que ela, que a pessoa, né? Que fez o bolo não utilizou um degradê em si. Ela simplesmente fez o bolo branquinho e colocou o pó para decoração da metade para cima. Então é exatamente o que eu vou fazer, tá? Mas antes disso, eu tô aí fazendo, né? Esse trabalho em cima. Peguei essa minha espátula que é menorzinha, né? Eu gosto de utilizar ela para fazer o wave cake. E esse wave cake, tá vendo? Tá um pouquinho diferente do que eu tô acostumada a fazer. E aí aconteceu, gente. Eu não sei o que aconteceu aí, que a espátula voou da minha mão. Mas deu certo, tá? Não precisei refazer, até porque esse wave cake aqui que eu fiz, eu fiz ele com mais intensidade. Normalmente eu não faço assim, um tão pertinho do outro. Mas como no bolo inspiração estava, eu falei assim, não, vou me arriscar e fazer do jeito mais parecido possível que tá no bolo inspiração. Então eu fui e fiz como tava lá, tá? Não sei explicar, gente, o que aconteceu. O que eu sei foi que a espátula voou da minha mão. Mas deu aí, como vocês viram, deu pra ajeitar, foi bem tranquilo, não teve nenhum estresse, tá bom? Então, gente, aí eu já peguei o meu pó para decoração. Eu vou mostrar pra vocês, né? Mais pra frente aí. Qual foi o pó para decoração que eu utilizei? Ele é no tom, ele é roxo e ele é daquela linha da Fab Neon, né? Então assim, ficou um roxo mais claro, né? E era exatamente esse tom que a cliente queria. Então eu fui na loja, né? Com a foto lá na mão, né? No celular. E aí eu achei que esse tonzinho foi a melhor opção para fazer o bolo próximo ao que a cliente queria. Tá vendo, gente? Essa linha Glitz aí da Fab e também eu vou utilizar o glitter também, tá? Que a cliente queria. Lembrando, gente, que o glitter eu costumo cobrar, tá? A parte, porque ele é um item bem caro e assim, não rende, né? Eu utilizei aí praticamente uma caixinha aí de glitter, tá bom? E aí, gente, eu fui utilizando essa minha bombinha. Eu não curto muito ela. Eu, inclusive, depois desse bolo aí, né? Eu vi que realmente eu preciso comprar bombinha porque essas minhas já estão bem velhinhas. Mas deu, né? Eu tive um certo prejuízozinho, né? Porque tá caindo mais no pratinho do que no bolo. Mas deu certo, tá, gente? Gente, vocês estão vendo aí que eu já tô limpando aí o pratinho. Não deu para reaproveitar essa... Essa... Esse glitter que caiu no pratinho, né? Eu tive que tirar porque ele se misturou aí com chantilly, se misturou com a própria decoração. Então, eu acabei tendo que tirar mesmo e não conseguir reaproveitar, tá bom? É... E aí, gente, já tô limpando o pratinho, né? Porque essa parte aí já tá feita e ficou aí, gente, esse trabalho muito bonito, gente. O bolo de superação que ela me mandou foi um bolo nesse tom, nesse jeito, ficou bem parecido. Sendo que ela queria ele roxo, né? No bolo de superação ele tava azul. E aí ficou bem parecido mesmo, né? Só o tom que ficou realmente diferente. Mas aí, gente, foi isso. Aí eu limpei aí o pratinho, né? Tirei todo o excesso aí de chantilly, pó pra decoração, tudo. E o glitter, principalmente. E agora eu tô aplicando aí o chocobol, gente. Chocobol pequenininho, né? Até pra dar essa delicadeza ao bolo. É... Tô tentando colocar aí na lateral também, né? Tô colocando aos pouquinhos, porque se eu colocar, se eu jogar vários, não dá certo. Então, assim, é de bem pouquinho, um pouquinho mesmo. De dois em dois, de três em três e com muita calma a gente vai conseguindo aplicar, tá bom? Eu já, em outras decorações, às vezes eu colocava vários e aí ficava muito estranho, assim, né? Então, assim, é sempre bom aos pouquinhos, que aí eu vou depois fixando com a pontinha do dedo mesmo. E aí já tá finalizada essa parte, tá, gente? Deu uma espalhada aí na câmera pra mostrar vocês, é... com o balão, né? Porque do jeito que eu tava filmando aí não ia aparecer. Então, relevem, gente, assim, o ambiente, né? Na parte de cima eu tenho um filtro de água, então acaba aí... Acabou aí aparecendo, né? Os fios aí do lado, mas foi pra mostrar realmente a vocês como ele ficou com o balão, tá? Porque senão não ia aparecer. É... Tô colocando aí as borboletas, né? Coloquei a idade dela, o nome, né? Conforme ela queria. E tô aí espalhando o... o topper, né? No caso aí a borboleta, tá bom? Ela pediu também bastante borboletinha. Então a gente vai aí espalhando pra finalizar aí com o balão, né? Que o balão é que foi a sensação aí do bolo. Então tá aí, gente. Finalizando aí o nosso trabalho. Tá bom, ó? Vou aí finalizando mesmo com o balão, né? Com muito cuidado pra não borrar aí no bolo. Tendo todo cuidado aí pra não ter nada... ter nenhuma desagradável surpresa aí. Ó, encostei aí na borboleta, mas graças a Deus não teve nada demais, não. Então é isso, gente. Tá prontinho aí o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado aí da decoração de hoje. Se gostaram, não esqueçam do like, que é muito importante. Me ajuda muito aqui no canal, tá bom? E também me acompanha nas redes sociais. O meu Instagram tá aqui embaixo. Quero convidar vocês pra me acompanhar também lá no meu canal secundário. Lá eu mostro mais a minha rotina, os bastidores também. dos bolos, né? E também a minha rotina de mãe, dona de casa, confeiteira principalmente. E agora eu com delivery também tô trabalhando com delivery. Então eu tô mostrando também minha rotina aí também dos deliveries, né? Das entregas. Então é isso, gente. E aí o link tá aqui embaixo, tá? Só vocês clicarem e me acompanharem. Tá legal? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Obrigada aí mais uma vez pela companhia, pelo carinho. Comenta aqui embaixo, tá? Se vocês gostaram. Deixa aí o seu like também, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.